Olá, seja bem-vindo à STPTV. No dia 12 de outubro haverá eleições legislativas, municipais e regional em São Tomé e Príncipe. Importa, cada vez mais estamos focados nesse país e na sua atualidade política. Na emissão de hoje teremos em cima da mesa o tema Eleições de Futuro. Já lhe revelo quem é o meu convidado de hoje após uma breve reportagem. A campanha eleitoral para as eleições legislativas autárquicas e regional em São Tomé e Príncipe, marcadas para 12 de outubro, arrancou ontem com 12 partidos a concorrer para a formação do próximo governo. Durante 15 dias espera-se uma campanha intensa, tendo em conta que a pré-campanha já ficou marcada pela tensão e troca de acusações entre os principais partidos. De regresso, umas palavras, enfim, para introduzir o convidado, Daniel Crisóstomo, jovem estudante, universitário de Direito. Eu vou iniciar uma série de conversas com uma pessoa ou com duas, exatamente a propósito das eleições que vão haver, proximamente, no dia 12 de outubro, em São Tomé e Príncipe. São umas eleições, do meu ponto de vista, extraordinariamente importantes. São eleições de transição, de transição política, de transição de modelo de desenvolvimento e de transição de visão, de visão para o país por parte das forças políticas. Isto é o sentido que será obrigatório, primeiro, que se faça uma transição geracional, isto parece-me claro e óbvio. Também parece-me obrigatório que se faça uma revisão daquilo que é a forma de se fazer política no país, acentuando, sobretudo, o lado doutrinal e ideológico também, ou seja, o lado programático da política. Porquê? Porque passámos demasiado tempo a discutir nada, nada, absolutamente nada, a debater zero e agora vemos-nos num momento absolutamente essencial para o país. Porquê? Porque a dívida externa acumulada aumenta, o modelo de desenvolvimento assente na ajuda externa ao desenvolvimento está caduco, está morto, está em vias de ser enterrado e nós, por sorte ou por azar, por incompetência de gerações e de gestores políticos anteriores, encontramos-nos na situação em que nos encontramos hoje a ser, uma vez mais, obrigados a dar um passo em frente e a pensar no futuro de forma diferente daquela que vimos tendo. Como disse, tem comigo o Daniel Crisóstomo, o objetivo é ter uma conversa, não propriamente à volta das eleições enquanto fenómeno essencialmente partidário, mas sim nas eleições enquanto fenómeno, e são quase sempre fenómenos, de transição e tentar aqui fazer uma análise global do que pode ser e quais serão as consequências daquilo que poderão ser os resultados dessas eleições. Daniel, obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Daniel. Boa tarde. Desculpa lá essa introdução. Não, nada. Essa é a tua casa, estás sempre à vontade para aqui vir e primeiro tenho que pedir desculpas por essa minha longuíssima introdução, mas tinha que fazer isso porque estamos aqui a falar de uma coisa que é muito sensível aos São Tomenses, que é a questão das eleições. O que é que tu esperas desses atos eleitorais? O que é que tu esperas? Qual é a tua perceção daquilo que se pode vir a passar? Bem, primeiramente espero que esse período da pré-campanha e campanha que vai se iniciar corra da melhor forma, de forma que os partidos saibam transmitir as ideias que têm e que pertêm ao Santo Meio Príncipe. E depois, quando chegar o poder, certamente tenham planos já definidos que é para o desenvolvimento e o progresso do Santo Meio Príncipe. Isso é que é... O que já não é pouco em termos de princípios e valores políticos. Falaste de ideias, os partidos apresentem ideias para o desenvolvimento do país. Do teu ponto de vista, quais serão as principais preocupações, sobretudo falando de pessoas da tua idade, de jovens da tua idade, recém-formados ou desempregados, enfim, de uma forma geral, o que é que tu achas que são as principais preocupações dessa, digamos, dessa classe ou dessa categoria de São Tomenses? Bem, primeiramente, queria-me um bocado atrás para dizer relativamente as ideias que os partidos políticos não apresentam. Porque vivemos no período eleitoral, eu já tive, já constatei isso, e no período eleitoral os partidos focam-se mais no ataque pessoal. Ou seja, um partido acusa outro, outro acusa e, no fim das contas, ninguém apresenta ideias credíveis para os futuros. Os jovens que terminam a licenciatura e querem, supostamente, regressar Santo Tomé e Príncipe. O primeiro ponto de interrogação é como será recebido por aqueles que estão lá, pelos governantes, pelos diretores, porque muitas pessoas que estão em Santo Tomé já dão uma certa... uma estatalidade e um certo conhecimento profissional. Assim que depara-se com a chegada de um jovem recém-licenciado, a primeira forma é tentar estrangular para que esse jovem não se porrida na sua carreira. Há-se que é um pensamento mau, pensamento que nós devemos ser ultrapassado. E depois, o próprio governo tem que ter projetos em carteira que é, basicamente, absorver os quadros nacionais quando chegam. Porque muitos chegam e não têm a forma de praticar aquilo que, sinceramente, saí do país para fazer. Exemplos claros são os engenheiros informáticos que estudam telecomunicações que chegam em Santo Tomé, o único caminho que têm para dar aula. Eu sei que ser professor é uma honra, mas muitas vezes também precisamos de técnicos qualificados. E tendo lugares qualificados para as pessoas que formam-se, ainda há muito mais vantagem para nós. Tu colocas aqui, desculpa interromper-te, duas questões que são essenciais do meu ponto de vista. A primeira, que é a questão do acolhimento do quadro jovem, que deverá ser feito pelo setor público, pelo Estado. Isto pode levar a algumas reflexões, que seria o seguinte. A mim parece-me mal, quando estamos num país, em que tem que ser o Estado a fazer esse tipo de acolhimento. Não sei se me estás a perceber. Ou seja, que seja só o setor público a absorver ou a criar novos empregos. Talvez fosse a altura de pensarmos que, em termos programáticos, seria interessante perceber se os partidos que estão a concorrer, se têm políticas de acolhimento que não passem pela tradicional, e que já percebemos todos, que não resulta, política da absorção pelo Estado nos nossos quadros que regressam. Por outro lado, relativamente ao acolhimento e ao setor público e privado, a gerirem o acolhimento, dizes outra coisa que me parece essencial pensar sobre. Quer dizer, quando todos os países do mundo, países com pretensões a desenvolver-se, o que pedem são quadros de engenharia, sobretudo de engenharia tecnológicas, estás aqui a dizer que são como é desperdícios remetê-los para a via pedagógica, ou seja, para o ensino. Há aqui qualquer coisa que não bate bem. Sim, porque quando chegam os engenheiros, pessoas formadas na área de tecnologia, que hoje em dia é o que move o mundo, é que são também não têm sítios qualificados ou com meios tecnológicos apropriados para esses engenheiros, só o resto é sair de deixar daquilo que supostamente fui aprender lá fora, e quando volto ao país é sempre com a ideia de tentar expandir mais aquilo que aprendeu, ou seja, criar e inovar, e o Estado não dá essa preferência, ou seja, esse investimento tecnológico, investimento nessa área para tentar progredir esses mesmos jovens, ou seja, só resta que eu conheço também muitos casos de pessoas que foram a Cuba, ao Brasil, estudaram engenharia eletrónica, e migram ou têm alternativa, e aliceio da aula, e pedidas que agora também dá aula, e por aí fora, ou seja, não há nenhum quadro ou num departamento que eu acho, que devia haver em setembro, supostamente deve haver, não conheço, que é um departamento de estúdios científicos, onde está lá pessoas não só da área de engenharia, mas pessoas de área de letra, muitas outras pessoas para tentar estipular um melhor desenvolvimento e melhor absorção do quadro, são também assim, isso não acontece. Outra coisa interessante que acabas de dizer, e que a mim faz-me refletir muito e demasiadas vezes, que é o seguinte, como estruturar, estruturar em termos formais, ou seja, institucionalizar esse acolhimento. Do ponto de vista seria, por exemplo, através de um laboratório de estudo multidisciplinar, com pessoas das áreas de engenharia e humanidades, e isso no sentido de se encontrar a melhor forma de acolhimento. Isso parece-me interessante, mas eu tenho uma outra ideia, que é a seguinte ideia, já que não é possível o setor privado fazer gestão de recursos humanos, com proveito, porque não se cria emprego suficientemente rápido, e sobretudo no setor privado, suficiente para que uma empresa de recursos humanos, ou várias empresas de recursos humanos, sejam sustentáveis, isso não é possível de momento em São Tomé e Príncipe, porque não ser o Estado a criar uma direção de recursos humanos, que faça também a gestão em base de dados, de currículos e de perfis de quadros nacionais, se calhar quadros nacionais, ainda na sua fase final de estudos. Como se sangareasse quadros para ter a noção do que é que tem em termos de capacitação. Concordo consigo nessa matéria, mas devo dizer que isso também devia ser uma preocupação da direção de ensino em São Tomé e Príncipe. Porque se chegamos em São Tomé e Príncipe, perguntamos à direção de ensino quantos estudantes estão fora a estudar, quantos estudantes estão internamente ao fazer, não consegue responder de certeza, isso tem certeza absoluta, não consegue. E para preparar isso, tem que ser a direção de ensino centralizar-se numa base de dados credível de quantos estudantes nós temos para esta área, quantos nós temos para aquela área, e só assim pode-se reorganizar melhor o país. Porque eu tenho a certeza que estão cá estudantes em Portugal, outros povos, Brasil, Cuba, mas chega a ser... E em Inglaterra muitos também, já sei. E o Estado de São Tomé não sabe disso. Olha, não tem conhecimento. É importante que o Estado saiba quantos quadros qualificados nós temos lá fora. E em que fase nós viemos, mesmo se não for tudo de uma vez só, mas saber fasear a mente e buscar-lhes. Eu faço-te uma pergunta, que é a seguinte pergunta. Tens expectativas de que nos programas dos partidos políticos, dos programas eleitorais, que essa questão seja abordada? Quero eu pensar que sim. Quero eu pensar que sim, porque eu acho que já chegou a altura dos partidos políticos, dos membros políticos, deixar de... Aquela ideia que eu já referi de ataques pessoais, para ser que nós temos que centralizar-se nas ideias para o desenvolvimento do país. Ou seja, devemos ter um plano. Um plano justifica uma coisa só por agora. É um plano daqui a 10, 20 anos, aquilo que nós vamos fazer. Uma visão, digamos. Futura. Daquilo que nós vamos fazer. E é essencial, sobretudo, que haja estabilidade política em São Tomé Pinto. Se não houver isso, claro que um partido até pode andar com a ideia, mas daqui a dois, três anos, essa ideia irá o ar, porque falta da estabilidade política em São Tomé Pinto. Isto é interessante. Isto agora mudando o tema e já mudaste bem. Para a estabilidade política, já há demasiados atores políticos. Demasiados, quer dizer, não só se estão demasiados, eu estou claramente a exagerar. Alguns políticos de referência no país e influentes a reivindicar, essa questão da estabilidade política, mais ainda da estabilidade governativa. Muitas vezes confundimos estes dois conceitos. Eu estive a ouvir a entrevista do Dr. Rafael Branco, a RDP África, ainda durante esta semana, e ele insistiu muito na necessidade de termos a noção que a estabilidade política governativa, que é em si só um valor para desenvolvimento, e olharmos, como é óbvio, para os países que têm beneficiado com esse valor e esse valor princípio. Isto não é o nosso caso, como se sabe, no meu caso São Tomé e Príncipe. A instabilidade é até uma indústria, ou seja, os políticos vivem da indústria da instabilidade, como, em termos jurídico-concessionais, alterar este quadro. Eu tenho a ideia de que não é necessário fazê-lo do ponto de vista jurídico-concessional. Alguns defendem que se deve fazer do ponto de vista jurídico-concessional, alterando o sistema de governo, enfim, passando daquilo que nós temos atualmente para um presidencialismo estrito ou adaptável. O que é que tu achas dessa liturgia? Eu, sinceramente, sou defensor da atual Constituição. Eu acho que deve haver alguns artigos da Constituição, deve haver uma revisão constitucional, aprofundada e adaptada à nossa atual realidade. E eu sou contra aqueles que... Contra aquela ideia de que nós temos que mudar da Constituição. Porque em São Tomé não é... O problema não está na Constituição, o problema está na união de São Tomé. O problema é estar a pensar que nós somos capazes de ultrapassar as dificuldades, mas de estar unidos. Nós já vimos exemplos de vários países que já moraram de Constituição, mas isso não trouxe nada de benefício. Porque podemos até mudar da Constituição, se nós não mudarmos da mentalidade, vem a dar toda a mesma coisa. Porque agora a critica é que nós temos um sistema em que há separação de poderes, mas supostamente passamos um regime, nesse caso, um presidencialismo, vão criticar-se supostamente a acumulação de poderes, porque o Presidente é o Presidente e é o Primeiro-Ministro na mesma. E depois vão dizer que é um homem só a governar um país. Agora porque são vários. Eu acho que o verdadeiro problema é nessa questão de mudança da mentalidade. Pensar que não é a Constituição que vai salvar São Tomé e por isso, mas sim a união de todos os santamentos que salvam São Tomé e prosperam o país em si. Diz-me uma coisa, união é outra palavra que se fala muito, que está muito dentro do nosso léxico. União, usaste uma outra, também entra muito no nosso léxico. Essa outra, no léxico de muitos países, que é a mudança de mentalidades. Como fazer uma união conforme tu propões? Conforme tu e muita gente propõem? Como fazer essa união? Como promover essa união? E como achas, no caso concreto de São Tomé e Príncipe, que essa união pode ser feita? O que é que falta que é para nós sermos unidos? Ou para sermos considerados um povo unido? Não no sentido, enfim, revolucionário e comunista do termo, que isto não interessa hoje. Do exemplo muito, muito, muito simples, que é o Presidente da República, o tal Presidente da República, que após a famosa, o Conselho Nacional foi... O Diálogo Nacional. O Diálogo Nacional, exatamente. Este Diálogo Nacional, que eu fui daquelas pessoas que disse que o Diálogo Nacional seria depois das eleições, depois. Nunca antes das eleições. Porquê? Eu explico porquê. Porque se o Presidente da República tivesse marcado eleições, por exemplo, no mês de junho, havia essa disponibilidade de tempo. do Partido Vencedor, mas o Presidente da República e todos os outros governantes de São Tomé e Conselho, e os partidos com e sem assento parlamentar, sentar-se, discutissem naquilo que era mais importante para São Tomé. E, seguidamente, juntamente as representantes de cada Câmara do país, Água Grande, Mensoche, e a Ilha de Conselho também, com o Governo Regional, porquê as necessidades básicas, aquilo que a população sofre diariamente. E preparar um orçamento de Estado, através disso, com opiniões de todos, preparar-se um orçamento de Estado que ia de encontro às necessidades básicas da população em si. Eu já conheci essa tua ideia, como sabes, eu concordo com essa ideia, que seria de, de facto, fazer uma espécie de mix entre o diálogo nacional, conforme foi feito, mas inclusive, já foi nas eleições, em que ninguém teria desculpas para não estar, e dois, em mix, com uma espécie de orçamento participativo, conforme aquilo que a DI tinha proposto em 2012, em 2012, se não me engano. Isto era uma ideia fantástica. Isso seria, primeiro, podíamos dizer, olha, o orçamento do ano 2015 e 2016, se ponhamos, podemos até, o Governo tem quatro anos de mandato, normalmente. Então, dividiríamos isso, por exemplo, em quatro fases. Primeiro, este ano, nós vamos detalhar o orçamento, essencialmente, para as necessidades básicas da população. Próximo ano, o orçamento vai ser um orçamento que, ela é dedicada, por exemplo, à criação de infraestrutura no país, que o país tem carência. E, próximo ano, vamos dedicar o orçamento exclusivamente ao desenvolvimento social, econômico e social do país. Faseadamente, isto, um governo, entro em Santo Meio, não estipula esses períodos, daquilo que tem que ser feito faseadamente. Ou seja, aquilo que é feito é fazer um mix só no orçamento. E, muitas vezes, não há fundo para isso. Santo Meio depende, quase 80% do apoio internacional. Isso não se consegue fazer, ou acumular de tudo, no seu orçamento. É quase impensável. Seria necessidades básicas, aquilo que a população realmente sofre. Sofre de problemas, tem problemas de água. E esse problema nós resolvemos. Energia. Seria faseadamente, e eu penso que Santo Meio e Penso poderiam dar passo com um orçamento que todos pudessem participar e que todos, por exemplo, tivessem esse direito de opinar. Porque daqui a mais de 4 anos, quando o governo terminasse a sua eleição, nós fizemos um orçamento, nós tivemos participação de todos os santomenses. e os partidos certamente começam a ganhar uma nova mentalidade, uma forma de fazer crescer Santo Meio. Seria uma via para a tal união que tu prevês. Gostei muito, muito, muito mesmo da definição e da própria estruturação da união, conforme tu estás a propor, parece-me bastante interessante. Agora, a coisa é a seguinte, vamos passar um pouco rapidamente pelo Príncipe. Tu és do Príncipe, o Príncipe tem tido um governo estável, um governo regional estável, liderado pelo José Cassandra. Do ponto de vista de quem está de fora do Príncipe, José Cassandra tem feito bons mandatos. Eu sou um daqueles que, criticamente, também lhe dou esse benefício, ter feito um bom mandato, mas até informações, enfim, que me levam a pedir mais e a exigir mais do José Cassandra, mas como é que tu vês a correr eleitoral para o governo regional nesta altura e neste momento com a informação que tu tens? A vitória é certa que vai ser da União para a mudança e progresso do Príncipe, isso porque tem uma base legada de eleitorados, no Príncipe, com a vergonha também de muitos partidos políticos dentro da União, o que fortalece a União. Mas também deve-se alentar alguns aspectos que foram melhorados no Príncipe com o governo do José Cassandra, sobretudo nas questões infraestruturais, houve uma certa melhoria, não posso dizer que o Príncipe se transformou no Dubai, que isso seria uma hipocrisia da minha parte. Já iremos a Dubai. Mas houve muitas melhorias que deve-se a boa governação do José, eu acho que o povo do Príncipe pediu o máximo e ele fez o que pôde relativamente a isso. Então, das candidaturas no Príncipe, do teu ponto de vista, ganha outra vez o José Cassandra. Ganha a União para mudança, mas só que aquilo que resta saber se é com o atual método de contagem eleitoral, se a União consegue a maioria absoluta, porque segundo a Comissão Eleitoral Nacional, é que há três anos atrás, quatro anos atrás, se este método que vai se implementar agora nas eleições fossem aplicados já, a União poderia ter a maioria absoluta, mas o MLS e o PPSD teria dois mil deputados na Assembleia Regional. Percebo as contas. E com o andar desta campanha, desta pré-campanha, aquilo que eu consigo tirar algumas eleições é que o MLSD vai conseguir alguns deputados, é bem provável que sim, e vindo nessa perspectiva, se o ADA consegue um deputado, e o Danilo Salvaterra também que é um que apreciou na corrida para o Governo Regional do Príncipe, se também consegue, ou seja, a União poderá ser esforçada mesmo a ter que coligar-se para governar, porque basta o MLSDP, são sete deputados na Assembleia Regional, basta o MLSDP conseguir dois, aí se consegue um, o Danilo se consegue um, o voto está repartido. Está atrizado, está percebido. Voltando ao país comum todo, falámos um bocado do acolhimento dos quadros, falámos de questões que são essenciais, falar-se que é a intervenção do setor público e do privado, que não existe no setor público, na gestão dos recursos humanos e também no estímulo à empregabilidade, falámos da estabilidade política, da união, da unidade e também da mudança de mentalidades. Agora, outra pergunta que eu tenho que fazer e sobre a qual nós podemos tentar aprofundar um pouco mais o conteúdo dela, que é a questão da juventude. Em termos programáticos, todos os partidos têm a preocupação ou têm tido a preocupação de dizer que vão olhar muito para a juventude. A verdade é que nós temos uma juventude que é maioritária, que tem expectativas, mas não as vê cumpridas, três, que é essencialmente desempergada. Fala-se em 58% ou 60% da juventude, acho que isto considerando um intervalo dos 16 aos 35 anos, como estando no desemprego. A questão do desemprego é a questão central nas preocupações da juventude que reside em São Tomé e Príncipe. Que modelo, que modelo do teu ponto de vista, enfim, podes esboçar aqui algum, porque acho que seja interessante, que modelo achas que seria o ideal nesta altura para ultrapassar a questão do desemprego jovem no país. Bem, sabe que o Estado também não se pode dar tudo, não pode dar tudo, porque o Estado também deve intervir, mas não a tudo. O melhor caminho que se pode dar em São Tomé e Príncipe é o Estado abrir as portas pelos investimentos estrangeiros, mas é também que é preciso que o Estado dê garantias a esse investimento. ou seja, é preciso que o Estado dê estabilidade a esses investidores que vão para São Tomé e Príncipe. Só assim será uma grande ajuda para a absorção dos quadros santomenses. E para a criação de novos empregos. Porquê? Porque o Estado que diz São Tomé é um governo que diz que apostam imensamente em turismo. São Tomé educou-se exclusivamente que apostam em turismo, na agricultura e a pesca também. Mas não se pode ter um turismo quando tem estradas esborracadas, quando temos falta de energia, quando temos falta de água, quando não temos segurança na rua, isso nos leva a crer que o país não está preparado para ter esse investimento no turismo. Ou seja, é esse turismo em massa, como às vezes dizem. O turismo que é uma atividade que realmente dá grande empregabilidade. Dá bastante emprego e cria muito emprego de raiz e até algum emprego sazional ou então aquilo que hoje chama microemprego. Empregos, enfim, pequenas e médias empresas, todas as outras empresas encaixadas. Interretamente também cria outras empresas. Como a questão, se nós saltarmos por exemplo o Príncipe, tem lá o HBD, mas o HBD trabalha com várias outras empresas, ou seja, o HBD é uma empresa. Depois tem as empresas indiretas que trabalham também com o HBD. Essa é uma forma também de criar emprego, de empregar mais jovens que neste momento o Príncipe tinha. Em 2005 tinha uma taxa elevada de desemprego jovem, mas hoje as coisas estão mais controladas graças ao investimento do Sul-Africano com a empresa portuguesa. Com base num único investidor privado. Foi criar várias outras empresas indiretamente. Para prestar serviço ao próprio core business da empresa, enfim, do investidor estrangeiro privado. E falta isso em São Tomé. Falta chamar os investidores ou a força de gente em que, se for possível, nós damos um desconto a nível das benefícios por aí fora. Os benefícios. Tem que, eu acho que tem que cativar os investidores para entrar no país, porque nós não podemos estar do braço escutado e esperar que venha um perguntar para ter nas portas olha, posso entrar? Não, nós temos que abrir as nossas portas e convidar. Até porque a questão da competitividade coloca-se sempre. Nós estamos numa zona que se começa a tornar bastante interessante e, obviamente, é competitivo porque há pessoas com posicionamento estratégico que nos são concorrentes, que são concorrenciais com as nossas pretensões, com a nossa pretensão de potencializar a nossa posição geoestratégica. Portanto, estamos mesmo obrigados a ser criativos e também a ser sérios, a dar o sinal de seriedade na gestão dos assuntos de Estado, nomeadamente na justiça, que é a base e que dá segurança e que garanta a segurança de qualquer negócio, sobretudo quando os negócios implicam investimento estrangeiro. tens a noção do Estado da nossa justiça? Tenho. Eu acho que a justiça sofreu uma reformação das leis e também mesmo a nível tem que haver uma descentralização de poderes e também criação de meio de chamada justiça da proximidade. Jogados de paz, como aqui em Portugal existe, jogados de paz, tribunais arbitrários, meio de mediação, conciliação por aí fora. Eu acho que o Estado também precisa disso também. É uma forma também de chamar a entidade religiosa a participar também neste desenvolvimento do país. Por exemplo, há conflitos entre vizinhanças que em São Tomé tem que se esperar para um tribunal decidir, havendo um julgado de paz, chamando, por exemplo, o bispo da Igreja Católica, o pastor, por exemplo, de uma igreja de vintista, fazer com que eles procuram isso uma forma de conciliar as pessoas eticamente e amoralmente, porque não é necessário esperar para um tribunal para um juívio dizer que aquele vizinho ou aquele vizinho tinha razão. É uma questão de ter um conciliador, um mediador que diz olha, vocês fizeram isso, mas vamos ter que apaziguar, porque no fim das contas somos todos irmãos em São Tomé. E por aí, são coisas que eu acho que, querendo ou não, descongenam a justiça. Por quê? A justiça fica sufocada, porque não tem meios para o juízo. Porque nós também criticamos muito os juízes, criticamos muito a ordem por aí fora, mas esquecemos que há pouco tempo o presidente da República disse que era um escândalo porque ele foi a tribunal, um tribunal, não sei se é em Menzós, e deparou-se com a falta de computadores, a falta de impressoras. Agora eu pergunto, como é que um escrevão dá a entrada no processo e não tem meios informáticos para facilitar a vida a esse escravão? Como é que um juiz não tem acesso, por exemplo, à internet, de forma, porque hoje em Portugal o modelo da justiça é basicamente todo em via tecnologia, porque eu posso escolher um depoimento de uma pessoa que está no Porto, através da chamada de videoconferência. Em São Tomé, não há nem meios informáticos, nem meios tecnológicos que possam suportar esse encargo de justiça. Quando imputam os juízes, imputam os advogados por culpa que a justiça não está a andar, o Estado também deve dizer, deve parar e pensar. Se a justiça não está a andar, alguma coisa está a falhar. E o que é que está a falhar? Não tem meios para fazer justiça, não tem meios. Um juiz, segundo o Presidente Supremo Tribunal de Justiça, há muitos juízes que pedem boleia às pessoas na rua porque não têm como andar, até têm um salário que não compensa aquilo que fazem. Eu acho que a classe judicial é uma classe que deve ser bem remunerada para evitar aquela questão de parcialidade, porque eu sou amigo de fulano, eu vou julgá-lo, se calhar eu vou atendendo-se um bocado por lá dele. E eu acho que o Estado deve adotar todos os meios materiais aos tribunais, ao Ministério Público, só depois criticar, ou só depois julgar. Porque os juízes não podem fazer milagre, os advogados também não podem. Ou seja, dar condições e depois exigir a partir desse determinado momento. o PIC, o PIC, é o Polícia de Investigação Criminal. Pergunta qual os meios que eles têm para fazer uma investigação. Não tem. Não tem. Não tem mais. E o salário também, sabe que a função que exerce é uma função de risco. Uma pessoa que sai, por exemplo, da cidade capital e até Santa Catarina e por aí investigar um crime, é uma pessoa que corre risco em qualquer momento de ser morto. porque isso também exige meio de consultação especial para essas pessoas. Polícia Nacional também não tem meios. E eu pergunto, como é que nós criticamos demasiadamente a justiça se eles não têm meios, não têm recursos para agir? Isso é, isso é de facto uma verdade. Mas, existe uma outra verdade. É que o próprio país não tem meios. É preciso considerar essa primeira verdade até chegarmos a essa tua segunda verdade. Mas eu estou de acordo que toda a questão organizativa, incluindo a questão, quando eu digo organização, falo de tudo, desde a organização da estrutura até a organização das carreiras, seja o que for, até a própria organização logística de setores tão essenciais como é o setor da justiça, devem sempre ser considerados em qualquer proposta de reforma da justiça. Eu também estou de acordo. Ok? Portanto, isto que tu acabas de dizer para mim é algo que eu tenho logo como adquirido se for a pensar em reformar a justiça, o setor da justiça. Agora, o que me parece é que isto tem que ser feito em relação a formação e a atualização do quadro de recursos humanos. Isto é, do meu ponto de vista, essencial. Porquê? Exatamente porque chegámos a um ponto de tal degradação que é preciso reconverter quadros. É preciso também avaliar quadros em que ponto é que eles estão nesta altura e neste momento em termos de suas capacitações. profissional e depois a partir daí, como é óbvio, uma avaliação. Sim, pensar em conceber uma carreira ou carreiras no setor da justiça, carreiras que sejam mais justas e progressivas como se pretende qualquer carreira seja. Justiça. Como eu costumo dizer em todos aspectos que na função pública ou mesmo no poder, todos nós temos que ser avaliados. Inclusive até o Presidente da República avaliado pelo povo, o governo, e portanto os juízes também, na minha opinião, deviam ser avaliados. Deviam buscar um método mesmo se não fosse uma avaliação interna, ou seja, como os juízes próprios são tomenses, mas a nível da CPLP. Admite a CEPAT. Podia ser uma... Para mim a hipótese mais que é ridível é convidar os juízes, o Estado, talvez, as suas relações diplomáticas deve convidar os juízes, por exemplo, da CPLP, de Portugal, de Angola, e por aí fosse fazer uma avaliação no sistema judicial de São Tomense. Para evitar questões de quê? Questão de parcialidade, conforme eu já havia dito. Porque um juiz avalia outro amigo, não, se calhar tenho nota 10, mas eu vou dar 15. Mas tendo essa avaliação estrangeira, eu dou aquilo que tem que dar, ou que merecem dar. E a partir daqui... O distanciamento e também da competência técnica e da experiência e passaram já por algumas formas e trazem um capital que, enfim, novo, que seria, obviamente, o nosso início de reforma estrutural da justiça. Só emitindo uma opinião que eu vi há poucos dias é que o novo bastionador dos advogados deu levar o direito à rua é um gesto que eu apreciei. Vai levar o direito a vários distritos. O Adé Aragão já percebia que tem esse plano. É importante que as pessoas tenham que conhecer verdadeiramente aquilo que é direito e verdadeiramente aquilo que um cidadão deve... O cidadão deve estar informado sobre o seu direito. Muitas vezes em Santo Mé eu já vi casos de injustiça por um cidadão sempre ficar na cadeia mais de 48 horas aquilo que é lei. Temos mais. Temos problemas de previsões preventivas muito complicadas, muito extensas, muito longas. E a previsão preventiva normalmente, nesse caso, é só crimes públicos. E às vezes são crimes particulares e um cidadão não pode ficar tanto tempo detido. Mas são situações que ao longo do tempo com essa iniciativa de Ordem dos Advogados creio que isso vai ser o ultrapassado. Eu acho que isso de facto espero e o André Aragao é alguém que merece bastante respeito e mais consideração ainda. Eu não tenho dúvidas que essa iniciativa é uma iniciativa ad hoc, uma iniciativa que surgiu de repente, suponho que existe um plano por trás de fazer disto uma boa prática. Uma boa prática e uma prática continuada no tempo. Eu espero que assim seja porque eu estive a ver as imagens e gostei de ver a forma como as pessoas abordaram e tentavam entender a justiça e o seu aparelho. Isto sim é levar o poder para junto das pessoas. as pessoas que têm o maior conhecimento daquilo que é realmente a justiça. Isto é importante. É uma iniciativa de se agradecer e espero que continue que não seja apenas só essa fase que seja progredida mas dessas iniciativas. Agora diz-me uma coisa. Falando de política, política em sentido estrito, para terminarmos, colocar o assento agora nas eleições numa possível bipolarização do sistema o Rafael Branco por exemplo falou nisso o Patiço Trovada fala recorrentemente disso mas também são os únicos dois líderes que falam despreocupadamente dessa possibilidade e dessa situação. do teu ponto de vista isto ajuda ou não a estabilidade do político governativo no país? A questão da bipolarização? Bipolarização ou seja a divisão do espectro político não não estou a falar de bipartidarização estou a falar de bipolarização em polos distintos de posicionamento ideológico ou o que seja ou doutrinário ou programático. Bem, a questão ideológica dos partidos de São Tomé é que chega a se conclusão que nenhum partido tem ideologia em São Tomé. isto é que a primeira hora nós podemos ter essa conclusão. Relativamente a essa questão que me coloca eu acho que havendo essa bipolarização dos partidos em São Tomé na governação de São Tomé seria um aspecto de se destacar mas é preciso saber como é que deve ser como é que vai ser feito isso ou quais são os aspectos fundamentais que vai em função disso. São os partidos e a realidade é que estão a fazer essa tendência não é? São os partidos que estão a preocupar-se em ter opções ou alternativas ou dentro do próprio sistema alternativas que sejam passíveis a dar mais estabilidade. Como é óbvio há partidos que são contra essa possibilidade e fazem tudo para que isso não aconteça para que a bipolarização não aconteça e há outros partidos que estão a forçar claramente a bipolarização. eu tenho uma opinião sobre isso não quero voltar a repetir e a insistir na minha opinião porque eu sou favorável a isso e tenho até de certa forma pressionado dentro daquilo que é a pressão modesta pressão que eu posso fazer em termos mediáticos ou em termos das minhas intervenções nos mídias no sentido de facto de se assumir corajosamente uma bipolarização no espectro pode ser que assim obrigámos os partidos a mostrarem a sua diferenciação programática e ideológica eu suponho que assim seja mais fácil de fazer mas essa é uma opinião minha seria importante que eu fizesse mas eu não sei se tem coragem de fazer isso se tem coragem ou se tem ideias também para o fazer porque em Santo Minho Penso se eu recordo quando eu ainda estava ainda uma criança eu vi os meus os pais ao falarem que a MLSTP partiu um partido socialista mas hoje em dia creio que não se vê isso no MLSTP sim, mas também não temos que pensar a ideologia em termos de ideologias tradicionais porque o próprio conceito de ideologia está a evoluir bastante isso é verdade sim, isto de esquerda e direita conforme tradicionalmente é algo que se dilui é preciso é saber quais são os elementos que fecham três questões essenciais a primeira que é a questão da identidade porquê? estamos aqui na Europa partidos de direita são extremos e depois segundo a intervenção do Estado na economia ou na vida social partidos de esquerda tendencialmente mais interventivos de direita obviamente menos interventivos alguns liberais de direita outros conservadores depois de uma terceira questão que é do nosso ponto de vista que é a questão essencial que é como redistribuir como distribuir a riqueza portanto estes três elementos são os elementos que fazem distinção em qualquer contexto daquilo que pode ser marcas ideológicas ou distinção ideológica entre partidos será que vamos caminhar para esse tipo de distinções com clareza e claridade? Tu esperas isso depois dessas próximas eleições? Sinceramente espero espero que os partidos realmente definem ou seja assumem suas posições relativamente à ideologia e àquilo que pretendem porque até então não tem servido nem se verificado isso em Santo Tomé espero que a partir dessas eleições nós podamos ter essas conclusões e ideias relativamente àquilo que eles esperam aquilo que potenciam a fazer Ok meu caro o tempo acelera corre sei lá faz tudo voa agradecer por ter estado aqui e e ver se no próximo programa conseguimos ter outros jovens com outras vozes porque o que interessa aqui é fixar o futuro para mim interessa é o futuro tens alguma coisa a dizer a propósito das suas criativas espero que essa eleição coure da melhor forma e desejo também que os Santo Tomé se participem nesse ato da cidadania de forma a que nós possamos ter uma ideia firme dos candidatos ou dos partidos é que nós queremos que tenham que reunem as melhores condições e ideias para um desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe é isto que eu tenho a dizer Obrigado Daniel Obrigado A emissão continua com as notícias da semana Vamos agora ver o que nos reservou a atualidade internacional O primeiro-ministro de Cabo Verde vai efetuar uma visita oficial à Guiné Equatorial novo Estado Membro da Cplp entre 8 e 12 de outubro deslocação que visa analisar as possibilidades de cooperação económica e empresarial A UNITA exige a realização urgente de eleições para os três órgãos do poder autárquico de Angola O líder da oposição considera que as medidas de desconcentração administrativa anunciadas pelo governo angolano para Luanda não resolvem a situação Seguimos para a atualidade de São Tomé Ao contrário do que foi inicialmente anunciado pelo ministro da Educação o arranque do novo ano letivo em São Tomé e Príncipe só terá início depois das eleições legislativas autárquicas e regional do próximo dia 12 de outubro A decisão do Conselho de Ministros foi tornada pública pelo seu portavoz Jorge Bom Jesus Considerando que o início deste ano letivo excepcionalmente coincide com o período das eleições legislativas autárquicas e regionais e tendo em conta o envolvimento dos docentes neste processo a vários níveis maiormente comissão eleitoral nacional partidos políticos e nos trabalhos de apuramento dos resultados finais o Conselho de Ministros preocupado também com a proteção e segurança das crianças sobretudo da pré-escolar e do ensino básico neste período mais exaltado do pleito eleitoral delibera o seguinte neste ano letivo 2014-2015 as aulas no ensino público terão o seu início após a realização das eleições de 12 de outubro do corrente ano para o sindicato dos professores esta decisão do Conselho de Ministros é apenas um ato político para esconder a incapacidade do governo de resolver as solicitações da classe docente levantadas há cerca de um ano e transitá-las para o novo executivo que sair das eleições achamos que esta atitude do governo revela a falta de sensibilidade para com as crianças que embora inocentes vão ter que pagar por uma incapacidade do ministro da educação em lidar com as solicitações dos professores que dura há um ano Gastão Ferreira secretário-geral do Simples Step não entende como é que o ministro da educação que na sexta-feira passada declarou a abertura do novo ano eleitivo para 15 de setembro vem agora dizer que por causa das eleições fica adiado o início do novo ano eleitivo não podemos partir do princípio que uma eleição pode adiar um ano eleitivo nós não estamos num país de guerra nós não temos um estado de sítio em momento nenhum um ato eleitoral na nossa opinião pessoal como sindicalista que somos pode comprometer o arranque de um ano eleitivo a ADI o único partido político na oposição parlamentar também considera que a decisão do governo santumense de adiar o início do novo ano eleitivo por causa do clima eleitoral é uma farsa se há problemas por resolver entre o governo e os professores não é desta forma mentindo e misturando assuntos que nada tem a ver como se viu no comunicado do governo por último o ADI relembra a quando foi chamado ao palácio presidencial para se pronunciar sobre a data das eleições um dos argumentos apresentado a sua excelência ao presidente da república foi que as eleições deveriam decorrer durante as férias escolares daí o ADI não compreende a decisão do adiamento do início das aulas por este motivo A porta-voz do partido Selmira Sacramento em conferência de imprensa apela ao governo a rever a sua posição de forma a não comprometer a qualidade de ensino no próximo ano letivo As negociações com o Simpristep do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe ainda não estão concluídas mas o Ministro da Educação Cultura e Formação acredita que não há motivos para comprometer a abertura do novo ano letivo Nós temos tido contatos regulares com os parceiros sociais e sobretudo o Sindicato dos Professores ainda ontem estive numa reunião portanto com o Sindicato uma reunião um encontro bastante demorado e eu não posso esconder que pronto nós estamos a a limar algumas arrestas Enquanto o Simpristep e o Ministério da Educação alimam as arrestas no que toca às reivindicações dos professores o Ministro Jorge Bom Jesus anunciou para o próximo dia 15 de setembro o arranque do novo ano letivo Nós estamos não estamos a prever o arranque efetivo do ano letivo no dia 15 de setembro na próxima segunda-feira a semelhança daquilo que pronto estamos a alinharmos mais ou menos com aquilo que vai acontecer também no sistema educativo português no sistema educativo privado Termina assim a análise da atualidade a internacional e a nacional a minha gestão de hoje é uma gestão simples exortes são tomenses que votem é essencial que se vote é essencial que se vote em consciência e sobretudo é essencial que não se trafique com algo tão importante e tão essencial e tão pessoal como é o voto estas próximas eleições eu continuo a dizer e a insistir que são provavelmente as eleições mais importantes que tivemos nos últimos tempos porque insisto e repito porque marca um momento de transição marca um momento em que estamos obrigados a decidir relativamente aquilo que pretendemos fazer com o país no futuro no futuro imediato o futuro daqui por 10 15 anos não no futuro já estamos obrigados a isso pelos motivos também que eu já disse na introdução agora é preciso perceber que cada um de nós tem que avaliar quem e que forças políticas julgamos mais capazes para conduzir enfim essa transição que nós estamos obrigados a fazer cada um que faça a sua escolha livremente conscientemente e responsavelmente não se esqueça que temos encontro marcado no próximo sábado às 18 horas continue a seguir-nos a nossa página do Facebook e também no Youtube já sabe eu sou Abelio Neto esta é a STP TV a sua nova televisão e não se esqueça O que é essa minha filha? Esse quintal está tão sujo. Francisca! Mamãe. O que fez você, minha filha? Vai buscar para nada de comida, para sempre pôr na mesa, rápido. Põe garoto no chão, pequena, põe garoto no chão. Ó. Põe, põe um panela acima de mesa, depressa, põe panela acima de mesa. Põe, põe coisa acima de mesa, nesta prato. Vai buscar prato, filha, ok? Caneca. Tá pensando coisa assim, pequena, depressa, vai buscar outra coisa. Você que nem prato de papá. É, vai buscar outra coisa. Olha, toma, não olha a fruta, o fogo vai tomar ainda, depressa. Pequena, homem dele seu, nenhuma fruta, pequena, pequena, tá põe fruta. Ó, pequena. Xê. Nenhuma fruta, só não sabe dar o fogo, cara, bruxa, 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 bruxa do sol. Sem vergonha. Sem vergonha. Comer, não, 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 não. Eu fico de mim com fome. Mamã vai ver se não for embora. Comer, tô comendo, nem má fruta. Todes as vezes a gente fica comer, 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 comer uma banana, banana, banana. Ontem a gente comeu fruta, já tá hoje. Porque ela sabe, não pode se cosa de falar, não. Não pode se cosa de falar, não. Tô comendo, nem má fruta pra mamã, não. Não sei que tu sabe. Não, 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 não. Não, 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 não. Filha com fome. Não, olha, pequena, não me chateia a minha cabeça, não, ué. Não chateia a minha cabeça, não. Eu não sei, eu não sei. Poxa. Só comigo, pá. Você não quer comer fruta? Quem é que você quer comer, pequena? Não, não, não. Deixa eu já comer fruta, já. Chega. Ei, você quer que vocês estão a discutir aqui? Fala, fala, teu pai, fala, teu pai, fala. Fala, mamã, filho. Ele não quer conversa, não. Mã, mamã. Chega, rapaz, rapaz. Você andou-se numa mesa. Levanta, levanta, levanta a mesa. Que catinho. O que é que passa, rapaz? Você não sabe o que aconteceu. O que é que passa? Poxa. Você tem que calmar, rapaz. A gente vai sem trabalho. É melhor tirar, mamã. O que é que eu estou lá a fazer? Capaz, você fala, cadê os pagam esse trabalho para a gente? Olha, fala essa coisa, rapaz. Você não sabe o que aconteceu? Todos os meus amigos estão a lançar. Eu sozinho que estou a ficar aqui mal. Epa, eu nem sei o que é que posso falar. Você não imagina. Ontem, eu não disse você que ia trazer comida hoje, compra hoje à vontade. É, anda plástico, você trouxe. Eu separei um saco, mei semente lá, para ir biznar hoje, para ver. Os colegas deram, que lá, pi. É, e como você faz agora? Você vai desanimar? Não, você tem que calmar. Oh, mas você sabe que a manhã é capaz de ficar assim também? Você tem que calmar. Hoje é a tua vez, hoje é a tua vez, amanhã pode ser também diferente. Você tem que calmar. Você tem que calmar. O que você fez para comer? Eu fiz banana com javeta, aqui o prato, pode servir. Che, você que? Che, você que? Banana hoje, de novo? Não. Che. Não, eu não vou, eu não vou comer. Credo, homem, o que que passa? Não, eu não... Você não pode comer banana? Que? Eu vou buscar nada. Eu sabe, não tem onde buscar o que eu consegui, eu fiz. Não, eu não vou comer banana. Eu vou procurar panco, chouriço, qualquer coisa. Todos os dias é banana também. Você também não pode desarrascair outra comida? Eu faço como, eu vou buscar nada. Desarrasca. Eu também não tenho. Você tem que desarrasca. Confiança. Pronto, filho, pronto. Pronto, acabou. Vem, vem, vem comer banana. Vem comer banana. Como é essa banana? Você vai dormir com fome? Não, c'est malgré já. Vamos, 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 vamos. Sinceramente, poxa, eu sozinho também é que mal acompanhou o quê? Ah, não é pessoal, eu também não posso estar nessas situações de vida assim. Mas que raio de vida que você pode estar nil assim? Che, o que é que passa com meu compadre? Pai, quer dizer, eu não sei mesmo o que é que passa comigo, não. O compadre está lamentando assim? Deixe correr de seu compadre ou o que é que passa? Eu acho que deixe correr de seu compadre ou o que é que passa? Mas por que o compadre está lamentando tanto assim? Você não sabe o que é que está acontecendo abaixo? Todo o nosso campão está lançando. Você também está aqui como eu, bobo, andar a pé, para cima e para baixo. É para eu trabalhar. Você também é bobo, até um dia. Você não está ver eu daí? É. Gastar num, num, esses carros grandes, fala prado, prado, eu não sei. Um deles, de novo, novo. Poxa. Às vezes é salamão, às vezes é sorte. O Willy, o Willy que já não liga. O Willy, comprou uma maçanha nova, nova. O rapaz ainda parou, morta, buzinou, abriu o depósito assim, depósito cheio de combustível. Pelo menos um rabo, cá, tipo, a gente não me persuasava. Às vezes é sorte, eu salamão. Eu estou fazendo minha parte, estou trabalhando, quem sabe um dia eu também posso lançar. Pode dizer, mas qual é a vida que tem a porta nil assim? Ainda tem que procurar outra vida de fazer, outra coisa. Mas só que eu, parece, vou deixar dessa vida. É? Eu como não tenho família, não tenho nada, eu vi como tem uma senhora que vive da Inglaterra. Homem morreu lá, só gente rica. Tem bastante dinheiro, vem passando mesmo toda a riqueza, vivem água porca, entrada de lixeira, rua de amor. Verdade? Eu estou para lá agora para falar com a senhora. Só aceitamos e tudo bem. Você está para lá hoje? Hoje e agora. Hoje é asiago, não vale a pena ir. Hoje você vai, é de estar tomando um só. Hoje é asiago, até amanhã eu estou aí. Como é que é assim? Hoje e amanhã é o que? Não está ligado? Asiago e asiago. Qual é outro dia, meu irmão? Então depois da manhã, depois da manhã não vai falhar. Depois da manhã está bom, dá tempo. Depois da manhã é bom. Eba, se você não falou o número de casa, a senhora é melhor você falar para você ir lembrar. 512. Como? 512. 512? 512. Ya, 512. E tem que ir para casa aí, de marchar tudo com a família origente. Espera, espera, arrumar quando a minha coisa sai. É o que é rapaz, sai para mim, o que é que eu faço aí que deu? Deixa eu arrumar toda a minha roupa para um plástico e vai embora. Você pode, você pode, não, não, rapaz, não, não. Deixa eu, larga, eu não quero fazer isso não. O que é do homem? Não dá para mim sapato. Onde, xe, olha a mão, eu vou sair para alojar no sapato da rapaz. Rapaz, rapaz, eu fiquei, não vai não. Acabou tudo. E essas crianças comigo, fica como? Fica, você desarasca. Com quatro filhos, chão. E depois? E depois, eu que vou ficar aqui nesse castilho com vocês também? Aham. Tchau. Vai, 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 rapaz. Papaz. O que? Papaz, está pequenininha. Não tem dia. Você é mulher grande já, desarasca faz muscato. Credo, credo, coisa que está mundo. Casa 512. 510, 511, 512. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Que gente. Mas eu acho que há uma confusão aqui, pô. Eu não tenho a entender, pô. Como o senhor, o senhor viu rapidamente e fez já primeiro que eu, porque você tem que confusão. Pelo amor, eu acho que eu estou fazendo confusão. É? Eu acho que eu estou fazendo confusão. E quer falar com a senhora, a gente que vive aqui. Como o senhor pode vir só e quer falar com a senhora? Eu, eu, tipo, eu tenho que saber quem é o senhor primeiro, pô. Quem é o senhor, afinal? Quem é o senhor? Quem é o senhor? E quem é o senhor também? Epa, vai chegar um consenso. Eu quero saber quem é o senhor. O senhor também, quem é o senhor? Eu quero falar com a senhora de Maivela. O senhor chama a senhora, se a gente está, vem falar com a senhora. Pronto, eu sou o mordomo da casa. Mordomo? Hã. Mordomo é o quê? Eu sou o empregado da senhora. Ah, o senhor trabalha para a senhora? Sim. Entra para a senhora daqui, vai chamar a senhora de maivela para mim. O que é esse gajo? Mordomo é cheio de merda, né? Esse mordomo da casa. O senhor, você é muito mesquinha, pô. Vai chamar a senhora de maivela para mim, nem mesquinha. Você é muito mesquinha, senhor, pô. Você quer escoar, senhora ovelha, pô? Escoar? Quer escoar o senhor de erro. Esse rapaz que eu vim, encontram-me bem. Também estou rasgado. Esse rapaz é mal aqui, não sei como é fácil. O senhor pode entrar? Ah, posso entrar? Sim. Ah. Onde está, senhora? Espera um bocado. Tem que ter. O que vai ser aqui? Esse daqui é, dona. O que é? Já vem ter. Já vem. Saiba me fazer. Onde está? O que você deve ter? Dóna, a dona está falando língua nacional e tem que falar língua nacional, dona. O que é, dona? Ou é be, ou é a colosão desejar. Boca de flá só nas sempre, dona. Dóna, não está, dona, tchau, lá,�. Primeiro, vê que um be, dona, um baquet, A pessoa que não quer que você queuma. Sim, é que eu vou te daria. Com si você não quer queja? A pessoa, não quer queja para a gente. A pessoa que é isso, não é como eu fico. Olha, olha, olha o caminho. Não vou longe. Tá bom, olha, olha o caminho. Vai lá, olha o caminho. Você não as pedido coisa em casa? Você não esta como se fazer mais não. Você não vai ver com seus livros de casa. Todas e a preparada. Não, você pode fazer o dinheiro? Bepelinho, guarda-fato, bilinho guarda-fato da sunga, e para sunga bixi, toma-lo. Leva-me lá, para o Guadapaz. Oh, anda! Sinceramente, tem que cuidar desse jardim, pô. Epá, oh Bepelinho! A nossa senhora não está, pô! Patrão, daqui a pouco. Daqui a pouco o que é? Você não é muito atrasado com isso, pô! Oh, desculpa, Patrão. Epá, no almoço você tem que ir petiscar qualquer coisa. Oh querida, vem aí. Vocês estão bem? Vamos tomar qualquer coisa. Senta aí. Oh! Pepelinho, é? Sim, madame. Ok, bota-me na caixa de sleeping de fogo. Sim, eu já vou. Ok. Ok, uma vez de novo. Ah! A frente de Pepelinho não dá. Você vai ter que passar de uma formação. Nunca comece a ser anti-almoço. Você vai ter que passar de uma formação? Não, nem serviço, sabe? Rapaz, emprego não sei como. Vamos aí, um drink aí. Me dá. O que vamos comer hoje no almoço? O que? Você não tem frango. Frango? Uma boa comida. Eu gosto muito de frango. E para beber? Vem adegue, rapaz. Adegue? Sinceramente, pai. Eu não vim aqui para beber adegue, pai. Não! Não! Quem quer beber adegue? Não, não, não. Eu não posso beber adegue. Fala, fala, fala. Fala, fala. Não, não, não. Não, não. Fala, 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 fala que é bom esse. Eu quero um champanhe também, velhinho. Quem? Pépelinho? Jean e Jafa. Se você não tem a fazer, se você não tem o champanhe aqui, ou ela vai almoço. Não, não, não. Não, não, não. Não é só de ver a madame. Vê a dire que vai ali. Seguir? Madame? Fique tranquilo. Quanto é o gasto? 50 mil. Vê-la a você. Tras trocas. Não precisa fazer água. Pode orinar. Pode demorar, não tem problema. Pode demorar. Demora, faça orinar. Ouviu? Uma das lá. O que é aqui? É. Peste os ter libros. Before o considerements. Mand 나�inha padam. Vocês são fan committee. Se inscreva no canal. 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 E aí